Ok galera, voltei, agora voltei de cabelo curto, não me arrependi não, achei que estou me achando bonito, eu gostei, dá uma abraça, não me arrependi, gostei de voltar a ter o cabelo curto, com uma aparência mais homem, não, 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 parece diferente, mais diferente, mas, como eu posso dizer, mais solto, não tem nada para me empreender, nada, feels good, muito gostoso, muito gostoso estar o cabelo curto, quero dizer para todo mundo que foi bom, seu cabelo cumprido, foi maravilhoso, quem sabe eu posso voltar a ter, daqui um dia, mas, está bom demais, gostei, e, para pessoas em inglês, eu amo isso, eu estou melhor, estou bom para o meu cabelo, não me decepciona, eu gosto, eu gosto, eu gosto de meu cabelo, e, eu não sei, eu acho que amanhã, So, everyone at work, sees the show hat, sayихam, oh, porque do good hat, because do good hat, I do it, because I want, I like it, my show hat, feels good, feels good, feels great, really great, and really good, I like it. See everyone, e duas se you e want do something, you and of are doing it, minha Clay, Make you self good. I make myself good. I love long hair, now show hair. Thank you. See you later.